Eu queria Que você guardasse alguns beijos pra mim Eu queria que você me entendesse E não me esquecesse de jeito nenhum Eu queria que você não me achasse uma pessoa comum Eu queria invadir sua vida Pra morar bem no seu coração Eu queria usar seus lençóis Pra cobrir toda minha paixão Eu queria encontrar outro alguém Pra deixar de te aborrecer O problema é que já não existe Outro alguém que me lembre você